Salve, salve rapaziada do canal do Pagodeiro e hoje especialmente aqui no estúdio da Lente Filmes, da 4K, agradecer a eles aí, estamos com a Demi Batera, peguei pelo laço aqui na minha cidade, já fui na casa dele, já falei que ia lá gravar com ele, corre que nem que nem boladrão, mas hoje está aqui com a gente, hoje a gente catou sem almoçar ainda, tem uns petiscos aqui se ele quiser comer, porque daqui a pouco vamos falar que a gente está deixando o senhor passar fome, né? Não, 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 está tudo certo Então está tudo certo, a gente está com ar-condicionado, Rogerinha, só com você que não tem ar-condicionado, Rogerinha, quando a revelação foi com a gente lá, você viu lá falando que não tinha ar-condicionado, agora que tem Rogerinha, olha o que que ele falou Ah, é Vá, meu parceiro, eu posso Então, agradecer o Ademir aqui, um dos maiores bateristas do samba do Pagode, o baterista oficial do maior grupo de Pagode do mundo, é isso? Obrigado, obrigado, eu não sei quem é o maior do mundo, mas Se você falar que não é o maior do mundo, o Bira vai pegar a pira, é o maior do mundo, não tem nenhum maior que o fundo ele não tem, a verdade é essa Deixa ele te falar Não, a verdade é, com toda humildade, o maior grupo de samba do mundo, confere, Camila? Sim, com certeza E hoje aqui, de cor roxa, está comigo a Camila, porque na minha família, depois de mim, é ela que mais entende o fundo de quintal Eu tive que vir pra ajudar ele, porque eu sei mais fundo de quintal que ele, não é não? Então eu tive que vir Não, isso é mentira dela Entende um bocadinho com essa, uma coisinha Então, Ademir Batera, de onde o senhor é? Quer falar, pode falar a idade ou não? Porra? Idade, nome, de onde é, nasceu, aonde? Sim, Ademir da Silva Reis, nascido em Mesquita, 1952, dia 4 de julho, em 70 Que beleza, hein? Que beleza Fala aí, Camila Calma aí, estava pra falar Vamos continuar aqui, 70 anos de Mesquita, né? Mesquita O senhor hoje mora em Água Santa, né? Em frente ao presídio mesmo, né? Em frente ao presídio Bom que se fizer uma besteira, dali, você está do outro lado de casa É só pular o glúrulo e já tá Realmente, o Ademir mora em frente Ó, tem uma vila ali que eu fui na casa dele, né? Fui lá um rango lá Então, ele mora em frente ao presídio dele hoje Mas ele é de Mesquita, correto? Mesquita Então, antes de ser o Ademir do fundo de quintal O Ademir era quem? Tocava onde? Como que começou a tocar a bateria? Ah, rapaz, essa é uma história Bacana, eu acompanhei bastante da minha final da mãe Amassava tampa de panela Que negócio, né? Normal, tal E depois, eu comecei a tocar violão Violão? É Aí eu comecei a tocar violão Aí tinha o Sr. Jack Tinha um grupo chamado Rivera Show Que era perto da minha casa Pô, Ademir Tá fingindo carregar instrumento? Falei, quero Fui pra lá e comecei a carregar instrumento E, de repente, ele falou Ó, vou comprar tumbadora Você quer tocar tumbadora? Falei, quero Me pergunta o que você tinha tocado tumbadora Mas eu queria, eu queria estar no palco Você queria estar tocando, né? É, eu queria estar tocando Mas você já estava no grupo Virou hold do grupo? Virou hold do grupo Antigamente não era hold Era carregador Era carregador Era a função, você anda carregar Fazia tudo de uma vez Isso Aí, tal Eu comecei a tocar tumbadora E um belo dia O Luiz, que era o batera Não foi Não foi, não sei porquê A sua Jack Lá em Queimados Chamada Sombra Azul Olha Você que vai tocar bateria Falei, eu? Como isso? É, pô Você toca tumbadora Vai tocar bateria Mas eu não vou Mas como? Mas como, né? E era aquele negócio Do baile e tal Aí bati em cima Esqueci embaixo Aí eu falei Quer saber? Eu vou ficar só aqui No quanto a tempo Aí levou o baile Foi o baile desse jeito Que beleza, né? Então o senhor foi forçado A tocar bateria Foi forçado a tocar bateria E de repente Aí ele deixou a sede Que era um Lá perto de casa E comecei O dia todo Calou danado E eu lá na bateria Lá E foi Dessas dias Foi fluindo Até pintar as primeiras Oportunidades da vida Que era tocar Nas boates Na noitada Lembra o ano Mais ou menos? Lembro Era pandango Era um negócio Daquele negócio, né? Vou falar que eu lembro O nome que não é minha época, não Não, não era não Na sua época, não Mas um ano Mais ou menos O senhor lembra Qual que era o ano? Um ano Era 69 Por aí 69 E... É, 68 69 E depois Comecei Fui pra Praça Moá Tocar no Escandinave É... Cowboy E depois Mendes Sá Dominó Capela Aí rodei tudo Rodei tudo Tudo era Era um caso de cheio Os boates Eram Tudo boate E depois Já fui cair Passou um porrado Nesse intervalo Já comecei A tocar coisas Do baile Mas no caso O senhor Aprendeu a tocar Bateria Com a bateria Dos outros No caso Bateria dos outros Sempre Aí não Pô, não tinha como Comprar um instrumento É... Não tinha O poder Ago fofa É, não tinha E como hoje Você não tem Hoje que você Não tiver um patrocinador Fica... Fica... E a gente fica Feliz por isso E hoje Eu tenho Uma bateria Bateria Pode falar a marca Pode falar a marca Da bateria Do patrocinador Pode falar Tá no começo Aqui pode falar Então eu quero falar Da bateria older Pessoal lá de Campinas Que me dá Aquela moral O prato da Oreo Baqueta Spank Baqueta maravilhosa Tal A pele Da Luen Aí Pedal Ka Não gasta com mais nada Não, graças a Deus Tá tudo legal Tudo certinho Mas no caso O senhor então É 69 Eu lembro que Aí o senhor começou A tocar O senhor falou Começou Nessas boates Foi pra Zona Sul São Conrado O senhor falou O senhor trocou Foi com a Com a Elza Não foi? Ela que me deu o nome Ademir Batera Aí já tava tocando Com o Esporta Samba Em 80 Eu comecei A ir trabalhar O primeiro artista Que trabalhei Foi o Esporta Samba E de repente Ela Gozou disso Eu tocando Fazendo uma festa De rua Não lembro Bem No centro da cidade Aí tô vendo Uma mulher baixinha Assim Quero falar com você Quero falar com você E tal Falei Quem é essa Essa mulher aí Tá Que não gritando Que ia falar comigo Tava ali um Outro rapaz Que era o Pedrinho Aí acabou o show Ela Falou Eu queria que você Posse tocar comigo Aí eu falei Tá Mas E a vergonha De perguntar Quem era Sabia quem era Sabia quem era Aí ela Viu que Só a Elza Soares Aí eu Deu um calabrinho Já era A Elza Soares A Elza Soares E tal Falei Pô legal Ah eu vou Já mandei lá Eu vou Aí Comecei Aí fui trabalhar com ela Aí eu falei Ademir Bateria Aí ela falou Não Ademir Bateria A partir de agora Ademir Bateria Ela que batizou Ela que batizou E aí foi Comecei Dali da Elza Aí já fui Tocar com Clementina Trabalhei com Clementina Dona Ivone Lara Aragão Quando sou logo do fundo Aragão Zeca Trabalhei Tudo Graças a Deus Falei do samba Fez com todo mundo Almi Qual a importância Da Elza Soares No samba Na música em geral A Elza Era espetacular Elza Acho que ela era Fora da cor Porque no caso E pro Aragão Ela fez malandro Ela gravou malandro Então acho que O nome da Elza Naquela época Já era muito 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 grande Porque a gente não tem A dimensão Ela tem 36 Minha mulher tem Quarenta 26 É 26 Então a gente não tem Essa dimensão Que era a Elza Soares Na cena nacional Ela era Espetacular Quando nós Trazíamos pra fora Tinha que veio Lá fora No lugar que a gente Chegava Caramba Era Deus a mesmo E quais países Você já foi com ela Só lembra Eu fui em Nova York Pra Suíça Portugal Fui com ela uma vez Acho que só Esses lugares Que eu lembro Assim Com ela foi só isso E o senhor ficou Quanto tempo Com ela Trabalhando? Ah Uns 3 anos Por aí Porque aí depois Já começou Era muita coisa Graças a Deus Começar a pintar Muito trabalho E ela tinha um negócio O ex-marido dela O Gesso Era muito enrolado Aí Pô Fala Gesso Pô Qual é a cara? Quero dar a volta da gente Negócio de grana Não sei o que Pô A gente vive da música Não pode né E tal Aí comecei Aí Em 80 Foi em 80 83 Foi em 84 Aí eu tava morando Com ela lá em Recife A gente Pôr pra Recife Fazer uma Temporada lá Aí nesse intervalo Minha mãe Faleceu Ia falecer E ele E ela sabia Não falou nada Ali que eu Fiquei meio Falei 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 Comigo Mas que tinha trabalho De segunda a segunda Que a gente trabalhava Ela ficou com medo De falar com o senhor não? É Ficou com medo De falar E eu De ir embora De deixar ela Ela não tinha comunicação Naquela Aí eu Peguei Aí fiz naquela semana Aí fui embora Peguei o busão De Recife Ao rio 40 40 horas De bombarde Aí eu peguei Caramba Cheguei aqui Vai ser cachaceiro Pera Dessa altura Chato A gente faz Mas a gente faz Brasília Rio já é puxado 16 horas 16 para 17 Imagina 40 horas Mas foi barato Tudo que aconteceu Na minha vida Como que trabalha a cabeça Um dia você está Batendo Tomando os porros Da sua mãe Batendo panela Aí logo depois Está prendendo a bateria Dos outros E no outro dia O senhor está Fora do Brasil Tocando Como que trabalha a cabeça Nisso aí? Então cara Eu acho que Eu sempre agradeço A Deus por isso Sempre Minha nossa senhora Está sempre aqui Do meu lado Protegendo Eu acho que Que o cara não tiver Assim Acho que uma direção Vamos dizer A consciência Da música Em si Eu acho que a música É tudo Você não pode Todos os lugares Que eu chego Dentro dessa Vou te responder isso aí Todos os lugares Que eu chego Os caras Pô Demi Você está sempre alegre Eu acho que isso Que faz Com que O Ademir Batera Está acontecendo Tudo na minha vida Que é bacana Então está tudo certo Porque Um dia eu falei Até com o senhor Rebrincando Entrei na discussão Num grupo de WhatsApp Que os caras Amizou até hoje Falei Pô O fundo tem que parar Não pode Os caras estão velhinhos Já tem que aproveitar a vida Aproveitar o que ganhou Já e tal Tem que parar Vai ficar sacrificando Os velhinhos Aí depois que eu conheci O senhor E depois de Recife Lá que eu vi Os coronas pegadas Falei Quem tem que parar Sou eu A alegria E era o que? 4 ou 5 horas da manhã? Que vocês pararam No segundo show Eles foram antes Era um show Depois Foi para lá Como que mantém Essa disposição toda Então cara O senhor está com 70 O senhor falou Estou com 70 Eu acho que Acho que é a força de mila Vamos dizer assim Porque O nosso amigo Nini Está aqui Você se vê Nini Tocando com 70 anos de idade Já estou com o dono de joelho Porque ainda mais bateria A parte física Conta demais Então eu tive A dor de cabeça Com o joelho E numa época O cara falou Poxa de mim Vai ter que operar Eu falei Meu Deus Como é que é isso Eu Não vou Pensei Não vou Não vou operar Porque não jogo futebol Isso é bom Para o cara que joga futebol Tem que operar Aí eu falei Comecei Conhecimento aqui Fala com um Fala com o outro Aí conheci Um amigo lá De São Paulo Aí falou Pô Ademir Eu vou te levar No tropejista Do São Paulo Futebol Clube Me levou no rapaz lá Que eu não acordo Até hoje Porque mais ou menos Ficou muito tempo E ele Ele falou Poxa Vamos fazer A fisioterapia Tal E aí Vamos fazer Esse procedimento E o Birani Como era A fisioterapeuta Ele me arrumou Lá na Presidente Barga Para me poder Fazer a fisioterapia É Poxa Fui para lá Fortalecimento Tal Tal Mas ia todo dia Não é E não tinha carro O que eu tinha que fazer Busão Busão Pegava um gongolo Que ele tinha Um gongolo bonito E fazia todo dia E graças a Deus Nunca mais E eu passo até hoje Fortalecimento O único problema Que teve Foi esse Ah não Depois a mão Que eu tive que operar Ah tá Eu tive que operar Teve que entrar na faca Aí não teve jeito Teve que entrar na faca É porque Mano Teu o ritmo ali Com 7.0 Meu amigo Mais bateria Ainda mais que tem a galera Que tá com 30 Batendo fofo Pra caramba Não vou nem falar Nada Eu E o É a Vera Não tem Você pode disfarçar Qualquer coisa Num grupo Mas bateria Não dá não Bateria Não dá não E no caso Aí o senhor O da Elza Foi pra onde? Então Você falou Zeca Falou Todo mundo Todo mundo Fui pra São Paulo Também Depois o Reinaldo O Reinaldo O Reinaldo Que me levou pra São Paulo Eu fui Fui morar em São Paulo Através do Reinaldo Então nós fomos pra lá E ele Aí comecei a tocar No Só Pagode Um grupo lá de São Paulo E Lá nós acompanhávamos Todo mundo que ia no postão O maior Rapaziada Aí Eu acompanhava Tipo banda base? Isso Aí depois Em 86 Já Quando eu fui pra Nós fomos fazer um show em Minas Lá no Mineirinho Aí Foi quando caiu o Fundo Digital Sim E o O pessoal tava lá E o Fundo Digital era só os 7 Minas Eu já era os 7 Krebs Birani Bira Sereno Arlindo e Sombrinha Era os 6 mesmo Sim Aí não tinha Era Tantã Pandeira Normal E Só que lá Imagina Nem aquilo Todo mundo Surto Batera Todo mundo aí Eles Aí chamaram o outro Batera Que era o Papão Que gravava Todo isso deles Pra Pra dar a canja pra eles Aí o Papão Não Isso aqui Tem que me dar um dinheiro Isso aqui é aquele negócio Aí o Arlindo e o Sereno Não Ademir tá aí Vamos chamar o Ademir Mas só que eu já tinha acompanhado uns 10 Já tinha acompanhado uns 10 Aí o O Padrinho e o Sereno Pô Demir Tem como dar a canja Lá pra gente Lá Falei Pô Tem Pô É a canja né É Pô Por causa de um a mais ou menos Aí fui dar a canja Que tu adorou essa canja até hoje Que canja hein Que canja A canja na hora certa Não vai ser Exatamente Exatamente Então que eu fosse um cara aqui Pensar só no dinheiro Não ia Ia perder a oportunidade Ia passar Ia passar Ia passar O cavalo selado ia passar Poxa Isso aí que eu falo Converso isso até hoje Com um montão de bateria garotada Que tá aí Tão tocando muito Graças a Deus Na minha época A mesma coisa Os caras Pô Demir E como é que foi Na música Você estudou Eu falei Nunca Autodidata Tranquilo Mas eu fiz Amassei a lama Lá Porque na época Lá não tinha Grupo nenhum de samba Tinha bateria Quase nenhum Não tinha Era mais roda né Mais roda O Puntictal acreditou E botou A Demir E tá aí Até hoje Isso foi 86 86 Mas quem que fez o convite Mesmo a ser Quer vir pro fundo De Quintal Sereno Serenete Ele me ligou Já começou com o rapaziada Serenete Me ligou Demir Pô Vem embora pro Rio Que nós estamos Você é o batera A partir de hoje No Funtictal É porque Músico é uma coisa Você foi Você foi Você é capa mesmo né É não Ali ainda fui Fiquei com o músico Com o músico ainda Aí nós viajamos Foi a primeira viagem minha Já logo com ele Foi em 87 Para os Estados Unidos E tal Depois 88 O Japão 89 O Japão Aí quando nós voltamos E Aí os caras falam Ah Vamos botar Demir Tu vai partir de agora Tu vai ganhar igual Tá legal Eu ganhava 5% Caramba Entendi Que era um dinheiro legal Você vai ganhar A partir de agora Tu vai ganhar igual Tá bom Aí o Sombria Cirmou de sair Sombria Ah Vou sair Isso era 80 89 89 É logo assim que nós saímos O senhor entrou em 86 Não foi? Eu entrei em 86 Aí o Sombria Ah vou sair Então eu tenho que sair Vou fazer carreira no solo Então Vamos botar quem? Aí o Arlindo queria botar na época o Delcio Luiz Já naquela época? É naquela época Que o Delcio Estava Mais ou menos virado no grupo Para sair do grupo raça Aí Ah O Delcio é legal Pô Bom Aí eu falei Com o Finário Basteca Que era o empresário Pô Eu estou com medo Para lá Carpateado Do Mário Sérgio Mas tem um cara aqui Em São Paulo Que Você conheceu ele No seu tempo São Paulo É Mário Sérgio Tocava em todas as rodas De semana Era Mário Sérgio Só dava ele Ele tocava banjo E aí Pô Fala cara Aí eu falei Pô Tem um cara aqui Em São Paulo Que é bom Aí a gente estava No Hotel Jandaya O cara Vai chegar e vai Resolver Vai resolver Aí foi O Biraninho Ligou Para ele Deu o telefone O Biraninho Ligou para ele Aí acertou Ele veio Aí já foi Aí quando Fomos os dois para a capa Já foi os dois para a capa Porque em 91 Poram juntos no caso É Aí quebra rocha Quebra rocha Com isso É Aí quebra rocha Adoro Aguentar isso Que é o problema Então quem botou O Mário Sérgio No fundo Que tal Foi o senhor Foi eu Foi eu Que beleza Sabia disso aí Não Não sabia Foi eu Eu todo O que levou a forma Foi o Biraninho Porque ele que ligou Mas quem botou Foi eu Que bacana Essa aí Realmente Eu não sabia Mas ainda estava Orlindo Orlindo saiu depois Orlindo saiu depois Orlindo saiu Eu acho que o Orlindo ainda gravou Ah não O Orlindo só gravou Aí quebra rocha É Depois saiu Depois saiu É porque Muita gente acha Que o Orlindo saiu Junto com o Sombri E fez a dupla Não 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 Teve Essa história Porque quando O Sombri Falou que ia sair E falou Ah vai sair Meu compadre Ah Aí o Orlindo Não vou sair não Não Tu fala por você Arlindo sempre Você fala por você Tal Você Você quer sair Eu diria o seu Mas não comunico Você não vou sair não Vou sair no meu tempo Ah Então Aí saiu Os caras Né Aí tá Não Não Tudo bem Aí ele saiu O Sombri Saiu Aí depois Logo em seguida Ele saiu O Orlindo Mas E o Kleber Augusto Saiu também Depois do Do Orlindo Aí nós já Vem o Kleber Foi antes Não Foi bem depois Ainda Ah tá Aquele CD Que tem Nosso Grito Ainda é o Kleber Né É É Nosso Grito Bem depois Esse é o bem depois Aí o Kleber Também assumiu De fazer carreira solo E tal É no caso Aí saiu O Sombri Entrou o Mário Sérgio Isso Aí saiu o Orlindo Logo depois Do Aí quebra Aí quebra rocha Né É Aí convidei o Orlindo Aí você também Convidou o Ronaldinho Tudo indicação sua Graças a Deus Deu certo E foi a formação Acho que O meu ver Né Acho que Foi a formação Mais duradoura Sim Que deu um Bah legal No fundo de quintal Juntou com a rapaziada Eu conheci o fundo de quintal Com Já com o Mário E com o Ronaldinho O Ronaldinho Então Pra falar Eu peguei A Lindo Cruz Isso ou não Realmente Mas era legal Você pegou Você era mais novo Que eu Mas eu conhecia Desde quando Eu tô falando de ver Porque eu lembro Eu lembro de um comercial Que tinha no SBT De manhã Eu era pequeno Você tinha desenho Era um do fundo Que tinha A vida de cão Aí já era o Mário E já era o Ronaldinho De ver assim De ver algum vídeo E tal Foi com o Mário E foi com o Ronaldinho Cara Mas eles pegou Eu não tenho aquela Eu tô aqui Passou no filme Que passou o filme Na cabeça Na época do Arlindo e Sombrinha Nós íamos fazer Teatro Lá em São Paulo Seis e meia Cara Era uma loucura Tinha que fazer Duas sessões Não tinha jeito Não tinha jeito Dava bom Parava Aí fazia o show Aí voltava Fazia outro de novo Depois o Bergueiro Mil Lá na Na estação Bergueiro E não tinha Com o João Caetano Também era a mesma coisa Sempre dobrado? Sempre dobrado Sempre Aí vou fazer uma pergunta Se eu pode agradecer Na sua nuca aqui Qual foi a melhor Formação do fundo Pro senhor? A mais duradoura A gente já sabe Com o Arlindo E com o Sombrinha Com o Mário E o Ronaldinho Não se merecendo Não Não A primeira Começou tudo Tudo começou Foi exatamente O final do Nelcy Aragão Então não era nem a sua formação A formação Não A primeira formação Está pipocando Pipocou aí Está vendo? Não Nenhuma não Aqui está no anterior Não Não pipocou não Fui direto lá Falei logo no Nelcy Nelcy, Jorge Almir Almir E aí Bira, Birani e Sereno Não teve Para ninguém Essa formação Não teve Para ninguém Tanto é que Na época que o Aragão Saiu Foi uma época Maravilhosa Ele gravou um disco Só ele E o Migneto Saíram e pronto Explodiu lá No trabalho dele Nesse caso O senhor já frequentava Lá o cacique No caso Isso, sim Naquela época Como que era O Migneto O Migneto Era maravilhoso Verdadeiro Para caramba Quando não gostava De você Ele ia falar Na sua cara Caramba Falava na hora E tinha que sair De perto Sair de perto Não O couro comia Era bravo mesmo Ele era bravo Mas era um cara Coração Desse tamanho Peguei mais no final Também Pô imagina O Almi Outra pergunta Eu vou arrebentar Ele aqui Qual que é o maior Sambista que passou Pelo fundo de quintal Você acha assim É o Arlindo É o Almi Não estou comparando Quantidade não Mas para mim Esse é o Maior de todos Isso aí Você tem propriedade Para falar E eu não tenho A gente tem gosto A gente tem preferência A gente tem preferência Mas qual é a sua preferência Qual é o arquista Que você fala Esse aí Igual a esse aí Não vai ter Posso falar Posso cometer erro Mas para mim Acho que foi o Arlindo Eu também Cara Pô O Arlindo Ele é até meu padrinho De casamento Não por isso Mas o Arlindo É um cara Completíssimo De tudo De tudo E depois Aragão E o Almi É tudo Pesado É pesado Tem que falar Nas composições Do Arlindo Que tem muito Puxa O Almi também 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 Entendeu Olha como que dá confusão É só confusão Você que me botou No Almi O Almi O Almi mesmo parceiro Complicado Vou te contar Uma história Do Almi O Almi Eu falo isso com o maior orgulho Que esse cara O meu filho tinha uma roda de samba Na Tijuca E tal Aí eu Pô Vamos botar não sei o que Falei Eu vou chamar o Aragão Falei O Aragão Ainda era com o Gilmar O empresário lá em São Paulo Osmar E aí eu falei com ele Falei Não Demi Falei lá com o Osmar Que eu boto Falei Enquanto eu Não vou lá Eu vou lá Eu fiquei preocupado Preocupado com o dinheiro E tal Aí Ficou mais ou menos E tal Ficou bom Mas não Deu aquele negócio Que a gente esperava Porque Foi Pagou o dinheiro no sábado Começou no Ceará Na quarta-feira Ou quinta Então Tempo de divulgação Não teve tempo Mas ficou legal Sim Aí Acabou Fui lá pegar um negócio Pra levar pra ele Pelo Não cara Caramba Eu vim aqui Pela minha amizade Que eu gosto de você Você é meu parceiro Meu irmão Então isso aí O que o Jorge fez Eu acho que A prova de tudo Da amizade Que ele é O cara Amigo Parceiro Então É O senhor tá aqui Hoje aqui Num ambiente maneiro Aqui Como a gente Agradeceu O pessoal Da 4K Da Lente É isso aí Rapaziada O Jorge foi com a gente No Rio Quando a gente tava Vindo gravar no Rio Que a gente sempre vai Na casa do Luiz Paulo Cara Só tinha a sala Pronto A casa toda em obra E tudo O Jorge foi lá Com a gente Foi pode que As primeiras Cinco A gente nunca esperaria Que o Jorge Fosse lá Ele é Pô Bacana demais O Jorge é Maravilhoso Enquanto tem um monte De gente que fugiu De lá Alguns dão Desculpas Ou não Isso aí é a crítica Minha mesmo O Jorge Já zerou a vida O Jorge Maravilhoso Não tem pra falar Muito Fala uma pergunta Qual que você mais gosta De CD Do fundo de quintal Qual que você mais ouve Vai pensando Tem que pensar Vai pensando Conhece Todos Muitos É Quebrar A rocha Que ele falou Eu gosto Carta musicada Carta musicada É Ai Tomás São muitos É Tem que pegar Minha playlist Que tem Do 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 A Carta musicada É dele É dele Ai no caso A gente falou Do Da saída do Sombria Do Arlindo E o Cleber Saiu Meu irmão Meu irmão Meu parceiro Até hoje Agora Eu tava com a roda de samba Ele tá lá No Rena Sim Ai as duas Eu fiz Essa agora Acho que dia 7 Eu tô em Curitiba Então não vai dar Pra fazer Mas Poxa O seu batalho oficial Do Cleber Lá Tô Qualquer coisa Eu tô com ele Meu parceiro Tô com ele Tô com ele no árbitro A gente ainda não conhece ele Jura? Nem ele Nem o Renascença É Pô Eu vou marcar O Cleber Apesar de Pode marcar Uma lábio com ele Você fazer com ele É Marca lá na casa Lá na casa dele Puxa saco Puxa saco Ah eu adoro É ele vai Ele vai fazer com É o seu preferido ali Descantou Do fundo Não Não tenho preferido Tem sim Você falava do Cleber Era o seu preferido A voz do Cleber Não A voz dele Eu sou apaixonada Pela voz dele Como que bota Bota em xeque macho Aquela falsa herói Quando ele canta É Então a música dele Que eu gosto Ah Esse brilho Esse olhar Me querendo perguntar O que vai acontecer Quando ele saiu Pra você ter ideia Eu fiquei Independente do Mário Eu fiquei mais ou menos Acho que uns Quatro meses Quando eu tocava essa música Eu via lá É É porque Aquele vozerão E de repente O cara acontece O que aconteceu com ele Você fica meio perdido Né cara É O Vitor Meu filho Quando encontrou com ele A primeira vez Que ele tava falando Com aquele aparelhinho O Vitor chorava Eu falei Pô filho Aí é coisa da vida E tal Então porque Pegou O crepe Pegou meu filho No colo Então você fica Meio Mas é Passar por muita geração Também Como que mantém tanto tempo A gente vai falar Das outras saídas Mas como que é O senhor O senhor tá ali E vê Aí o senhor entra Tá o arlindo Sombrinha O senhor indica O Ronaldinho Indica o Mário Sérgio Aí daqui a pouco E sai também Tá com a nova geração Hoje Que é o Itaguaí E o Márcio O Márcio Alexandre E o Márcio Alexandre Como que dura Tanto tempo assim Porque Você substituir Na primeira levada Aragão Almir Depois substituir Arlindo Sombrinha Depois substituir Mário Ronaldinho Como que é Se você passasse um monte De gente assim E a bomba Que os caras pegam também Que pega né cara Como que o senhor vê Por que que O cara consegue manter Tanto tempo assim Com a mesma pegada O senhor Sereno E o Bira E o Bira Também Que tanto é boa No caso Cara então Eu acho que Que a A música Ela não tem Muito segredo né Principalmente As músicas Do jeito Que o Punti Que tal Faz A música A gente Não tem Muita aquela Merção Hoje A garotada aí Toca muito Com aquele tal De Melodine É Protus Protus Tudo na unha Na Vera A Vera Até as gravações Também De DVD Tudo Tudo Não lembra não Que o Jorge Aragão Falou do Barra da Esquina Não Mas você vai falar o primeiro Estou falando o de agora Até o de agora São tudo Não Teve agora Teve agora esse Que o André Renato 45 anos Foi a produção Do André Renato E Aí o André Lá foi pro estúdio Gravamos Tal E depois lá No Parque do Madureiro Gravamos com Com Toque-toque Pô É muito ruim né Cara Que você fica preso ali Que você quer Não vai ficar A mesma coisa Que você gravou Num estúdio Mas foi o primeiro Que vocês gravaram lá Com 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 Pro Tools Ou não Foi o primeiro Primeiro Gostou ou não Não gostei nada Nada Quer dizer Nós não gravamos Não foi exatamente Pro Tools Nós gravamos só Só com o clique Ah tá Só no clique Só no clique Tá ali no ouvido Tec-tec-tec Não tinha mais nada Só o clique mesmo Só o clique Entendeu É É É É muito ruim Porque No estúdio não Porque você No estúdio Você tem que fazer No clique Mas Na gravação É diferente né Pô Voltar ali Você dá O que Voltar ali Não pode acelerar Não pode Não pode nada Mas os discos de estúdio Também No clique Também Ou sem clique Na época do Hildo Não Só no Sem clique Só sem clique Mas já Mas pode Porque Eu 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 acho Que a música Para ela ser Gostosa Ela tem que Oscilar um pouquinho Cara Ela tem que Ela tem que O coração está pedindo Aí Vai aqui Aí Paz Agora tu vê Não é fugir Do andamento Tá ali Mas você pode fazer Uma coisinha Que ela Sai um pouquinho Sai um pouquinho E tá de volta De novo ali Não pode Ah Divisou Aí Não tem jeito É E da identidade também né Algumas vão matar a gente É falar Não Não sei o que Não Mas eu entendi o senhor É Hoje Hoje não Hoje só grava no clique É garotar Só pensando É porque também Acho que A questão de De banda Hoje grande De tocar Facilitou muito O clique E o próprio É sim Ouro Porque pra você Isso eu falo com propriedade Botando a gente No meio O grupo que eu tenho Neninho tá aqui A maioria Dos grupos de pagode Os integrantes São desafinados Então você tem um grupo Porque os caras tocam bem E ter um coral bom também É milagre É milagre Então hoje você com clique Com protudo Você consegue botar ali Pelo menos O couro ali O couro né É Não eu não sou contra Não eu acho bacana demais Eu acho legal Mas nós não somos Contra nada deles Só que nós não abrimos mão Do jeito que a gente toca Nosso samba e tal Cada um faz o seu O tatuço é importante É tocar o samba Né Rapaziada Pra gente não Faz diferente Eu acho que Tem que somar É Pegando um gancho nisso aí Como que o pessoal ali Do fundo de quintal ali Vocês O Biro O Sereno Vê a nova geração Porque É Tem o fundo Teve revelação Teve exalta Hoje tem o Ferrugem Tem o Dilcinho Então são São vertentes diferentes Sim Um é mais pro samba Outro tem um pouco De pop junto Com Bota na guitarra Outro Como que vocês Vê o pessoal falando Tipo assim Isso aí não é pagode Não sei Porque eu não vejo Vocês falando Na porra nenhuma disso A gente não fala Exatamente Por isso que eu tô falando Eu acho que Cada um faz Do jeito que sente melhor O cara sente melhor Fazendo daquele jeito Deixa ele fazer Tá tudo certo O importante é Ele tá fazendo a música Que ele gosta Que ele curte E nem ele não Tanto é que Todo mundo gosta A garotada curte O samba O pessoal fala assim Quando eu vejo alguém Fazendo uma firula a mais Claro que não pode ficar Fazendo uma firula 90% da música Coitado Se o Sereno Vê isso Não sei o que Eu nunca vi o Sereno Falar nada Aí o Biro O cara toca um pandeiro No rede dele Pô não sei o que O que o Biro O presidente Iria falar O Biro nunca falou Nada O pessoal fala Por vocês E vocês não falam nada Porque ele não tem Que falar Eu acho que O cara tem que Fazer o que ele Gosta de fazer Como ele sabe fazer Como ele aprendeu a fazer Eu já vi no Cacique Vocês levaram o Sorriso Vocês levaram o Tiaguinho É Todo mundo Juro Todo mundo fala Menos vocês A gente não vai falar É isso aí E aí querido Já pensou no CD Que você mais gosta Do Fundo de Quintal Tenho o que Calma aí Vai falando aí Vai falando aí Ela curte toda É Não tem como escolher A gente está falando aqui E tem a questão também Como eu falei Das saídas Superar esse monte de saídas E uma coisa Não foram saídas Eu sempre falo Tipo assim Claro que a gente Tem nosso valor Batera tem um valor Tantã tem um valor Cavaco tem um valor Mas superar vocalista É complicado Tem bandas que acabam Ali na primeira Vocês tiveram Três ou quatro Trocas aí Mas eu posso Posso até falar Sobre isso O Fundo de Quintal Nunca deixou Rotular vocalista Nós nunca deixamos Ah Isso aqui é o vocalista Será que quem ficava quieto É o menino do Mário Sérgio Aí chegava na rádio Aí o O locutor Chegava e falava Ah nós estamos aqui Com Ademir Batera Estamos com Virani Com fulano Com vocalista Mário Sérgio Na hora A galera Não vocalista não Companhia do Fundo de Quintal Fulano de Quintal Na hora falava Porque eles não destacavam Mais para os outros Sim Mas ele ficava quieto Vou guardar O vocalista mesmo E tal Mas quem tinha Essa preocupação Quem tinha Essa preocupação De não destoar O grupo O grupo todo Sempre foi assim Não vocalista não Até hoje Ele é um dos componentes Caramba Então está aí a explicação Porque se trocou E não Trocou Saiu Ademir Batera Aí eu boto Outra Batera lá E vai Sai do bairro Então está aí a explicação Porque é difícil Como eu falei Superar toda essa galera Que passou ali Passou e tem outra coisa também Eles entraram E depois que passaram Pelo fundo Que aí os arquivos Se consolidaram Até o Arlindo Entrar Não era o Arlindo Sim Entrou no fundo Fez a trajetória Saiu o Arlindo Sombria A mesma coisa O Arlindo O Arlindo Depois que ele saiu Do fundo Ele demorou Brincando aí Uns 10 anos Para fora Para ele ser Arlindo Cruz Para ser reconhecido Não que ele não era Não Entendi Para ser reconhecido Mas Para ser Estourado O Arlindo Ele veio Estourado Na novela Vem daquele negócio Daquele programa Eu lembro do Arlindo Fazendo Até o vídeo Que postou Fazendo banda base Para Melhores do ano Lá em São Paulo E já era o Arlindo Que saiu do fundo Mas estava ali Matando o seu cachê Tá certo E é isso que eu estou falando Ele gostava Gostava Não gosta da música Então ele é um músico Nada Então É isso aí A música tem isso E eu vou fazer uma pergunta Aqui o senhor Que até tira Como que é ver o Arlindo Nessa situação Como que foi a notícia Primeiro do Arlindo Como que Até com uma bomba Como que é o Arlindo Ver o Arlindo Nessa situação Gostinho Não poder mais estar Nos palcos É É muito triste Isso aí A gente A gente veio Isso aí Com muita Mas com muita Tristeza A música em si E o cara Que ele era Né Vou falar que era O que é Até hoje A gente Eu fico Observando as coisas Quando Eu É a família Que me perdoa Eu não gostava Quando ficava postando Ele Daquele jeito Eu não gostava Não curtia Nenhum Eu nem via Os caras mandavam No zap Eu apagava Porque eu Tinha que Deixar ele Do jeito que ele sempre foi A mesma imagem É Deixava ali Milagre Para aquele De cima Ninguém Não é possível Não é possível Então de repente Tem um milagre Para os caras Pô Ali não está aí O jeito que era E pronto Acabou Ninguém precisava Ficar vendo O cara desse jeito O senhor chegou a visitar Ele já Não teve mais Foi lá Só uma vez Nós fomos no hospital Foi Foi todo mundo Nós estávamos Fazendo A documentação Para ir para os Estados Unidos Daí fomos lá Sabe Vamos Aqui aproveitar Estamos na van Vamos Todo mundo lá Aí fomos lá Foi todo mundo Foi todo mundo Só não foi Não foi Seriano Não foi Foi todo mundo Foi todo mundo O baque Da descida Um dia que o Arlind Passou Nossa O Arlindinho é muito Meu amigo Amigo nosso Na minha Arlindinha Agora eu estou É outro Outro que Que O samba pode Esperar Que vai vir Coisas boas Para ele Ele é muito bom Eu defendo ele Para caramba Porque o pessoal Acha que ele é Meio marrento Que é filho do Arlindo Não é que é bom São três shows Que eu saio de casa Para ver feliz Para ver roda de samba Que eu gosto de ver Primeiro O Arlindinho Segundo O Dudu Nobre O Dudu O Dudu Nobre Eu saio para ver o show O terceiro Que eu sempre estou Que eu vejo Que tem uma banda Que me dá vontade De ver tocar O Leandro Sapucaí Não que os outros Não tem a vontade Mas esses três shows Eu sempre saio de casa Para ver É legal Todos Fala com você Sempre Você pode ter certeza Que esses três artistas Nunca vão estar com a banda Mais ou menos Todos vão estar sempre Com o povo batuqueiro 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 Do Mário Sérgio Do Ronaldinho Realmente não sabia Porque ele fica Não O Ronaldinho Até fala Ele teve um No Brito No Brito Ele fala E saiu porque É a cabeça dura É A gente perguntar A saída do Ronaldinho Também saiu Cabeça dura Porque Eu briguei Mas briguei com ele Para ele não sair E tal Todo mundo Chamou ele Conversamos lá No Bar Templo Chamamos ele Para conversar E foi Gozado Até por Besteira Porque quando ele Falou que ia sair Ele Me pegou de surpresa Porque Nós tínhamos Começado um negócio Que os caras Queriam Ah vou aumentar o cachê E aumentou no cachê Eu Ele Que não tinha outra Não tinha outra renda Os caras tinham Os caras Coisas todos Sim Aposentados Bira Tinha um cacique E tal E aí nós chamamos Para conversar lá No chuteiro do Tomacinho Para conversar Sobre isso Pô a gente tem que fazer Começar a fazer show direto Porque a gente está No supor Sim E aí Rapaziada Aceitaram Todo mundo Uma boa Bira Bira Sereno E tal Vamos 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 Quando acabou De falar Vamos fazer Aí ele Levantou Ah o que dia Falou um negócio Quero ser mesmo Que eu estou saindo Caramba Isso foi logo depois Do falecimento Do Mário Olhei para ele Olha Não vou te ganhar Não Deu vontade De falar Um palavrão Pensei Aí está Muito bem Quando descemos Saímos do escritório Pô compadre O que está acontecendo Está maluco Perguntei Está maluco Não Porque eu pinto uma oportunidade Para me gravar Que não sei o que Falei Ronaldinho Você vai Vai se lascar Aí eu falei O palavrão É Eu falei Tu vai se lascar Porque O Arlindo Aí eu falei O nome do Arlindo Sim O Arlindo ficou Mais de 10 anos Para ser reconhecido Pensa bem O que vai fazer Era certinho Ele já Eu ainda falei Com ele Eu vou Qualquer lugar Graças a Deus Vou em qualquer lugar As pessoas Tiram foto comigo Eu falo com ele Mostrando a realidade Conversa comigo Com você Não Sabe por que Você por causa Dessa porcarina Deu um cigarro Você Tira foto Com o fã Ignora as pessoas Eu conversando com ele Não 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 É minha vez Eu falei Olha cara Mas você acabou De morrer Cara Tu quer que o fã De que tal Acabe Não É isso Que você quer Mas não vai acontecer Só vai acontecer Quando aquele simulado Falar Acabou E tchau Bate o martelo Né Sim Eu falando com ele Aí Vamos pensar depois Tá Nós estávamos com a viagem Marcada para os Estados Unidos Chegou em Boston Fiquem conversando Ele Pô Compadre Só tem razão Não vou sair mais não Falei Pô Legal Né Pô Parabéns Falei com ele Pô Abracei ele E tal O papo era certo Pô Não vou sair mais Tá legal No último dia Do show Que foi em Orlando Tava Quem me liga O padre Chega aí Aí tava chorando Vou ter que sair mesmo Não sei o que Porque o cara já tinha me dado dinheiro Não sei o que Falei o pô Então Você mesmo Mas você depois Você não vai falar Que eu te avisei Não vai falar Todo mundo que você Pergunta a você Tu vai falar que o Ademir Brigou com você Para tu não sair E ele fez isso até hoje Ele assumiu Pô Os caras chamaram Sereno Birani Bira Pô Cara Você vai fazer isso com a gente Não Todo mundo falou Para ele não sair Infelizmente ele quis sair Não Mas tá aí Fazendo os trabalhos dele Graças a Deus E tal Mas É isso aí A vida que segue E seguir o fundo E que tal Porque entrou O Itaguaí Entrou O Márcio O Alexandre O Márcio Alexandre Eu confundo Porque são dois Eu sempre confundo Que são dois Mas no caso Aí Aí Recentemente A gente teve duas pernas Que foi o Birani E foi o Mário Sérgio Como que foi os últimos dias Do Mário Sérgio No grupo Você até comentou Comigo mais ou menos Ele meio que escondeu Não foi ou não Ele Eu acho que ele escondeu Isso que ele sabia Que tava doente Porque ele tava fora E voltou né É Pega nessa parte aí Que ele voltou Ficou cinco anos Ficou cinco anos fora E tal E E eu também descobri Que ele tinha botado No jornal lá No jornal de bair Que tava Voltando pro Futequintal Ele soltou a faca Ele soltou a faca É Um colega meu Falou De mim Pô Mas você Tá falando Que vai voltar Pro Futequintal Ele não sei disso não Pô Tá tudo legal Tava o Delcio Luiz Também tava legal E Aí eu peguei Falei com o Birani Pô Birani O Saiu um jornal de bair Lá no Tatuapé E o Mário Sérgio Falou que tá Voltando pro Futequintal E ele falou Alguma coisa com você Comigo não Aí ele não falou Que coisa é essa aí Aí eu fiquei Fiquei Que era legal A conta dele Sim Né Como foi Bacana E aí fiquei Com aquilo na cabeça Aí comecei Com o Rio do Ara Falei Com o Rio Estão falando Que o Mário tá falando Que vai voltar Pro Futequintal O Ademir Vai ser legal Não sei o que Vamos fazer essa campanha Pra ele voltar Dentro do grupo Não tira uma resistência não Mais ou menos Mais ou menos Porque quando ele saiu Ele sempre foi Mais reto Aí Fiz Falando com Com o Paulinho O baixista Paulinho Olha só Tá acontecendo isso 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 Paulinho Ia muito na casa dele Ele mora lá Em Cotia Aí falei Vou saber Ademir Aí foi lá Na casa dele Ô Mário Tô precisando No dinheiro Vou aí Com você Pra tu me emprestar Fala aí Que eu faço Depois Não Vou aí Falar pessoalmente Isso ok Aí foi lá Começou Aí Pô Será que dá certo Isso aqui Aquela conversa Boa dele Pô Cara Acho que os caras Gostam de você O seu trabalho O seu trabalho Também não tá Indo legal Acho que vale a pena Você voltar Aí É bom Vamos marcar a reunião No caso O Delso tava no grupo O Delso tava no grupo Aí Fizeram a reunião E botou o Delso Foi a banda Com o Birani Aí O Birani se humou De botar o Delso Na reunião Ficou um negócio Chato Sim É porque Pô Ele tinha que entrar No lugar do cara Como é que Botou o cara Pra ficar Aí Mas o Delso Foi isso Pô 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 Gente Poxa Maravilhoso Aí Estão começando Ele falou Não A gente bota Dois cavaquinhos Dois cavaquinhos Aí o Mário Não Só eu Só eu O Mário falou Na hora E ele falou Não foi o Birani Não Bota dois cavaquinhos Aí o Mário Não Cavaquinhos Não fui Só eu Aí o Delso Pimba Que cavaquinhos Que cavaquinhos Que o senhor toca Essa palestada Dois cavaquinhos E o Delso Tá Pô Ele falou Tudo certo Aí Eu falei É Seu que não 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 Seu que Outra coisa Aí ele falou Outra coisa Eu quero Dar Quero dar Mais O Mário falou Falou Folgado Gente Folgado Aí quando ele falou Eu quero dar Mais Aí todo mundo Levantou Já levantamos Logo na mesa Acabou a reunião Acabou a reunião E outra coisa Não posso deixar de falar Falou com ele Tá pensando que você Alexandre Pires O Sereno que falou isso Falou pra ele Tá pensando que é Alexandre Pires Que guerra de foice Foi na hora Pô rapaz Alexandre Pires Só tem um rapaz Você Aí Posso Falou 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 Então tá boa A reunião Tchau Tchau Não Não tem Tchau Não tem não Todo mundo Virou as costas Deixou ele lá Na mesa Conversando Com o Tomacini Eu acho Sim Desde o Plasário Aí Na outra semana O Tomacini Rapaziada O Mário falou que Pra perguntar Onde que é o show Pra fazer um negócio de roupa Que ele Onde que é o show Não pode esquecer Aquele negócio de Gramática Isso aqui Ele só não abre mão De ficar no hotel em São Paulo Que realmente é cansativo Ele chegava no show Foi Pra ir pra casa dele Aí tá bom Aí voltou Aí o André Renato E o Seriano Tiveu a felicidade De gravar Só felicidade Deu tempo de estourar Mais um Aí Deu E aí foi bacana Foi A volta do Mário Foi Realmente foi Maravilhoso Pra gente Foi Muito bacana Ele voltou Outra pessoa Ele ficou quanto tempo Na volta Até o falecimento Mais uns 5 anos Mais uns 5 anos E Igualizado que Quando ele Passou mal No primeiro dia Passou mal E Já 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 acabou logo Quando ele passou mal A gente tava em Recife Fazendo Um show lá No Uma casa Manhattan Manhattan É Eu pedi um café Como eu não bebo Eu pedi um café Ele falou Ah tá meio bom No café Ele também não bebia Aí pediu um café Aí no meio do show Ele saiu desesperado Largou o palco Saiu e costumou O baile com o Ronaldinho Aí demorou Quando ele voltou Ele falou Botou o almoço No palco da bateria O café me deu dor de barreira Só que ele não aguentou mais Ficar sentado em pé Já não aguentou mais Aí sentou E tal Aí nós tínhamos um show Chegou a tarde Na outra casa Lá em Recife No meio da música Começaram a dar Um grito Que coisa estranha Cara No meio da música Não pagou nada Pode sair um Coisa estranha Aí tal Viemos Embora Fizemos outro show À noite Lá Viemos embora Fazer um show Niterói E depois Fizemos um show À noite Lá No Garnier Eu acho Garnier Sei lá Aí eu defini Pra ele assim Olhei Caramba Aí eu levantei Fui lá Pera 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 O negão O que está acontecendo Falei com ele Aí ele o que Pera Pera O olho amarelo O olho dele está amarelado Assim Não Não está não Está Pera Está sim E tal Mas porque Quando ele fizer um show Ele também não Foi A filha dele Foi lá Aí chorava Chorou os dois Aí eu cheguei em casa Aí eu liguei Pra prima dele Liguei pra prima dele Falei Esqueci o nome dela Pô Vai no hotel Porque o Mário Sérgio Passando mal Passando mal Aí ele foi lá Pegou ele lá no hotel Levou pra Levou pra casa dela Deu um soro Pra ver que ele estava fraco E aí internou Não saiu mais Não saiu mais Ele faleceu De câncer De câncer Foi de quê? Foi de pâncreas 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 Não dá limpa É Não apertar o seu não Você vai acabar chorando É É E no caso Falar em chorar Continuar nessa linha É mais complicado Essa aqui chorou Que nem bezerro No falecimento do Birani Também Puxa vida Isso aqui me deu um susto No No Me acordou Eu estava em Brasília Meu Deus O Birani morreu O Birani morreu como? Nem estava entendendo Não sabia que estava internado E tal Foi a última grande perda Agora do fundo O Birani Foi Foi Ele faleceu Foi covid? Não foi? Foi covid Foi covid, né? É Nem muita chance também Não Porque ele não tinha Não tinha vacina Não tinha chegado a vacina E gozado Nós íamos fazer show No dia 2 Lá no No Bar Templo Dia Nacional do Samba E no dia 1º E já tinha uns Geralmente eles falavam Todo santo dia Todo dia Quando eles me ligavam Eu ligava Pô Aí ganha o bicho Não sei o que Ele ganhava muito o bicho Aí eu Eu falei com Quatro anos Com a minha filha Poxa Eu Não falei com o Birani Esses dias Bum Tocou o telefone Quem? Ele Pô, meu chapinha Pô, tá me abandonando? No dia 1º Pô, tá me abandonando? Eu falei Não, pô Falei com o Antônio Com a minha filha Agora sobre você Que ia te ligar Pô, meu chapinha Pô, tô Tô mal aqui Não sei o que tá acontecendo Pô, tô meio Com falta de ar Aí eu falei Pô, o Birani Você Fez aquele Xarope lá Que eu te falei Que é o Yame com limão Pra combater a Covid É Não pra Imunidade Imunidade Aí Chamou Falou Ô fulano Que é a churra dele Lolita Pô, o Ademir Tá me dando Esporra aqui Que você Pô, não fez Ela vai fazer Vai fazer E tal Falei Pô, então faz isso aí Que é legal E pronto E aí ficamos rindo De outras coisas Falei, pô É Amanhã eu não vou pro show não Porque eu Não tô aguentando mesmo não Pode ficar tranquilo Mas vamos fazer o show pra você Amanhã Como se estivesse no palco Tá E aí foi Quando nós Chegamos lá em São Paulo Vejamos à noite Quando deu mais ou menos Duas da tarde Chamou a gente lá No quarto sereno E Pra falar Só que ele não falou O que que era Ele sentou Na cama Pra conversar Aí ele falou O Queria falar com o Biraninho Foi internado O Sereno Se transformou Na hora O Sereno já tinha sido Internado antes Com Covid Não foi? Ou foi depois É, também foi antes O Sereno se transformou Na hora Falou Não, não podia acontecer Não podia internar ele Não podia Não podia E tal Tô pensando Pior Começou a ficar nervoso E tal Aí imagina O Mal estar Ficou aquele clima Né? E tal Não Aí já Já apertou o coração Já me fez mais Aí tudo Acabou a reunião Acabou a reunião E tal Aí depois Vinha a notícia Ele ficou internado Morrendo no dia Dia 10 Eu acho Dia 10 Foi novembro Ou foi dezembro? Dezembro Foi dezembro Foi novembro Foi novembro Foi novembro Foi novembro Saia da noitada Tirava muita onda Bebia Lembra que eu bebia? Pô Aí saia Matando Saia pechando o bar Aí saia pechando o bar Aí quando eu vi Que já tava doidão demais Aí eu falava Pô Birani Vou ali Mentira Falei Vou ali Saiu fora Pessoal falou Que ele vira e mexe Quando tava do Birani No cantinho do bar Com o uísque Eu acho que tomava É? No cantinho dele Ah Sempre pode Uma elegância Né? Não tava Eu falei com ele Foi com ele não Foi com o Caragão Mas serve pra ele também Se ele falasse No ouvido Da Camila Ele Levava ele embora A voz do Birani Era maravilhoso Nossa Os caras falavam Pô Perdi o emprego Tipo o Ozeirão Ele nunca foi O principal Ele poderia ter sido A voz dele Ele tinha a voz bonita Ele tinha a voz bonita Não teve o som Que ele cantava Eu acho que nunca teve a vaidade Não Eu vou cantar agora Eu acho que teve Não Ele não ligava Pra isso não Mas ele Tinha algumas músicas E era legal Quando a gente fazia show Ó o Birani Tu vai cantar uma música hoje É mesmo Ficava alegre Ficava feliz O Xande A gente falou com a gente Né Camila Que Quem passou uma sabedoria Pra ele Foi o Birani O negócio Não Calma Com sucesso Eu fiz sucesso Com quarenta e poucos anos O Xande Foi isso com a gente O Xande O Xande Estava fazendo o Barandão E nós íamos lá Eu e o Birani Nós íamos lá Pra curtir lá Rapaziada E tem uma época Que eles queriam gravar Aí o Birani Acho que o Birani Chegou Chegou Tentando a moral Naquela época No primeiro disco Não pode ser Tanto é que Quando nós fizemos Ainda era um outro Cara que tocava Tantã Não sei quem é Não é do Rogerinho Não sei Aí Vamos fazer Revelação Revelação Comida Eu fui Que tal No arranco Gente dentro Fechou a porta Fechou 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 E tinha um negócio Que eles botavam Compravam ingressos E gravam Um CD Né Olha o marketing aí É Olha o marketing aí Muito legal Muito legal E foi ali Que começou tudo mesmo Com revelação Com revelação E a gente Até hoje Graças a Deus Temos uma amizade Bacana Né Todos Todos eles Pô Rapaziada A gente encontra Aí Ademir Vou contar uma piada Depois do fundo De quem tal Revelação Foi a maior Que vocês viram Maior tipo assim Representatividade Samba Pagode Ah Tem revelação Boa pro Céu Também pro legal Boa pro Céu Muito legal Ah Tem rapaziada aí Tudo Mas de sucesso nacional Acho que é revelação Foi Revelação Revelação E o Tem um grupo Lá de Campinas Bom pra caramba Encontro Batuqueiro Encontro Batuqueiro Muito legal Rapaziada Não conheço Rapaziada pessoalmente Não conheço Mas eu Eu curto Sempre pelo Youtube Eu curto Fazer o trabalho deles Então isso é Legal né Você vê A garotada aí Sentando Lá também Tem a coroada Lá também Não tem Encontro Batuqueiro Tem a coroada Cara eu conheço pouco Eu conheço mais o som deles É Mas pra vocês conhecerem As pessoas em si Eu conheço pouco Entendeu Mas dessa geração E além deles Quem que você vê aí Legal Que você para pra ouvir Além do encontro Batuqueiro Você acha Porque vem à mente assim Quem que você acha que Segura legal Pode ser Outros estilos também Pode ser Dessa nova geração Quem que você gosta aí Ah eu gosto de Thiaguinho Gosto muito de Thiaguinho Agora eu tô Falar nisso Tu mandou abraço Pro Batera Fabinho Vioto Vioto Meu parceiro Foi ele O Fabinho Ele que Deu início Do negócio pra mim Do negócio de internet Porque eu não Não negava Ele pode Vamos fazer um Bate papo aqui Aí botou Aí fez Aí começou né Daquele Ele Tem o Léo Carvalho O Batera bacana Que a gente Ontem Ontem eu tava Com Paulinho Criança O Batera tocou Com o Emílio Santiago Lá em Campo Grande O cara Também Jorge Casagrande Jorge Casagrande Nós fizemos Acho que umas 4 lives Jorge O professor Da melhor qualidade Lá no Rio A gente Os caras tem que Tirar o chapéu Lá tem 14 salas O Batera Jorge Casagrande Não conheço Eu tenho que bater Um papo com ele O cara É espetacular Então É um professor De Você conviveu Com o Ilso das Neves? Sim Tem pouca história aí O Ilso das Neves Poxa vida O Ilso das Neves Tem um lance Muito bacana Aconteceu É Elso Soares E Chico Buar Que a gente Fazer Ele era Matéu do Chico É A gente Foi fazer Aqui da Boa Vista Dia 1º de Maio Eles sempre Faziam show Um grande show E aí A Elso foi primeiro Aí quando acabou O show Da Neves Cadê Viu? Que isso Que da época Era só Batera Cavaquinho E baixo Era só Um tri Só Ué O Qual é O Soares Era só um tri O pau Quebrava Era tudo Comigo E A caramba Que os caras falam Pô Deve hoje Deve Pedal Pedal É claro Porque Hoje tem Tantan Vai embolar Tudo Vai Pedalzão A dois Mas antigamente Não É Pedal A dois Cantava Quatro Cinco Sobre Reto E eu Só no Bungo Dois Não dá Pra pegar Mas é por isso Que segurou Bastante tempo Hoje É mais fácil Pra mim Perguntando Isso ao senhor Porque o senhor Testemunha O colar De tudo Que aconteceu No samba E a gente Tá em Campos Dos Oito Casas Terra Roberto Ribeiro Roberto Ribeiro Como que era o Roberto O senhor convivia Com ele também Eu convivi pouco Eu não tive Assim aquela O Aragão Fala que Pra ele É o ídolo Master dele O Aragão Falou com a gente É Eu falo muito Com o filho dele Até hoje Mas o Roberto Eu não convivi Muito não Eu cheguei Com o pai Uma vez Lá no Império Sim Só Porque Tinha uma roda De samba lá Aos sábados Era uma feijoada E aí Depois Eu acompanhei Foi até Com exportação Também Mas isso Não tive Muita Clementino Jesus Tal Nisseto 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 do Império É do Império Então Tem Todo dia Que a gente Teve o prazer De conhecer E tem foto Tudo Pra fazer O porto Senão os caras Perguntaram Aqui Os caras Não vão falar Que é mentira É mentira Não mentira Não tá aqui Nesse bando De mulher aí Que não cantou nada Clara Nunes Bete Carvalho Dona Ivone Dona Ivone A Bete Pô A Bete Era maravilhosa Cara A Bete Era Padreira Do cu Da eterna Felizmente Não deu Pra pegar A Bete Fazer um podcast Ainda Felizmente A Bete Era Show de bola Das mulheres A Bete Foi a maior Representante De samba Ou a Clara Nunes Também não teve Tempo Como Dessa galera Eu acho Que a Bete Foi a maior Das mulheres Foi Foi não Tenho certeza Que sim Vai ser Vai ser Bastante Ninguém vai Superar Superar A questão De representatividade Mesmo A Clara Como eu falei Ficou pouco tempo Aqui também Ficou pouco tempo Mas tem Alcione Tem Alcione 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 É Leci Brandão É Leci Viva Viva A representante Maior do samba É Leci Brandão É Leci Brandão Ela é espetacular Também Trabalhei com ela Pô Tipo Orgulho A Leci Cara Minha amigona Até hoje Parceira Leci a gente teve com ela Ela é demais Um dia Do Revelação No fundo Leci Brandão Muito educada Muito Muito Pô Leci Uma luz Incrível Que ela tem Maravilha Amiga Amiga Dos músicos Ela é Parceira Dos músicos Ela Não tem Não tem Tôr de cabeça Ali Querida Que ia fazer São que horas Pra não atrasar O Demi Também São que horas O senhor tem Uma hora e sete Gente eu vou te falar um negócio Eu tô com fome Eu falei com o senhor Quer abrir Seca alguma coisa ali Vão falar Vão falar Que a gente deixou O Demi com fome Tá vendo Não foi não Mas olha Eu vim pro Quiquim É No maior prazer Tá aqui Com meu amigo Tomás Falei 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 Cadê aquele, gente? Mapa da Mina Acho que é Mapa da Mina Mapa da Mina Que tem uma que vocês gravaram com a Ivone Lara Que eu sou apaixonada Quando cansei de esperar Eu amo essa música Minha alegria voltou É lindo Cirano do Povo eu gosto também Você também conhece essa? Conhece não Essa música do Cirano do Povo É a música do Kleber Augusto É do Kleber Tem a... Pode falar Aquela que eu gosto muito Acho que tá na Cirano do Povo Que é do Arlindo que canta Deixa eu lembrar dela, gente Ih, você perdeu Você perdeu aí Trouxe pra ajudar aí Tá se perdendo, passando vergonha Se você me der a mão Pode dar pé Essa aí ela ouve direto mesmo Essa aí Essa aí ela ouve direto Esse dia deu a maior treta aí Se o senhor quiser responder O senhor responde Ronaldinho mais uma vez Foi lá no Bito Falou que o Bira nunca foi líder de nada Como que era a relação no fundo do Quintal ali Todo mundo tinha a voz O senhor mesmo falou A questão do Mário Sérgio O cara falou que ele era vocalista Não, ele é componente Ali eu acho que todo mundo ali tinha a voz ativa Todo mundo Todo mundo Não tinha nenhum que a destacava como líder mesmo Não, não, não Então o Ronaldinho não falou besteira Não, não Ele não falou besteira Só que acho que não Não precisava Porque na verdade Tem o cara que fundou o fundo do Quintal Que tem o nome do fundo do Quintal Que era o Birani O Birani O Bira que nem os caras Porque deixou rotular O Bira presidente E as pessoas pensam que ele é presidente do fundo do Quintal Ele é presidente do Cacique de Ramos Então essa foi a Essa é a conclusão que os caras Os caras falam O Birani é presidente do fundo do Quintal Não, ele é presidente lá do Cacique de Ramos É, pra quem tá de fora realmente acha que o Bira Não que o Bira não tenha voz, gente Não tem Todos nós temos voz dentro do fundo do Quintal É, porque foi uma das explicações O Birani que deu o nome do fundo do Quintal Sim, não Quem deu o nome foi o Ah, meu Deus Me deu um branco agora O nome do O Birani O Birani que foi o cara que registrou o nome do Quintal A marca, no caso A marca É, ele que registrou a marca Chegou a ter Saiu na mídia Nas rádios bastidores Que Vou dar nome aos vozes Que o Marcelinho Moreira ia entrar no lugar do Birani Teve esse papo ou não teve? Ou só foi só fofoca? Não, não teve esse papo não Na verdade O Marcelinho sempre Foi apaixonado pelo Birani Parceiro O Birani que passou tudo pra ele Então o Marcelinho Tá à disposição Qualquer hora que fosse Precisa colocar Um Outra pessoa Mas nós mesmos decidimos Não botar ninguém Pra não Acho que seria Sei lá, cara Acho que o Birani é o cara que Rolou-se papo Rolou-se papo É, no lugar dele Acho que tem que estar ali Com a gente ali Sempre no palco ali É, eu acho que Por aquilo que pareça Quando Esse V Tá tocando aqui Sempre tem uma Acho que Tem o toque dele ali, cara Tem o toque Porque não sei Explicar O que que é Mas a gente parece que Ele tá ali junto Com a gente Dando aquela coisa Igual no DVD Que vocês gravaram agora 45 anos Só ficou pensando nele Nossa, na hora do miúdinho Então eu falei Gente, o cara derrubiu o Birani Era lindo Olha o trenzinho Olha o trenzinho Que fazia aquilo tudo ali É E ele, sabe Aquela Aqueles Nós fomos lá Sambar Ele que dava a ideia Pá, vamos todo mundo sambar Ele que Eles seriam Pá, vamos todo mundo É a cara dele É Né E isso aí Faz com que a gente Lembre cada vez mais Né Não dá pra esquecer Eu ia perguntar Como que foi Assim, logo de cara Quando ele se partiu Subir no palco Sem o Birani Já ter sido Muito triste Muito Muito Primeiro show então Foi Foi bravo Foi bravo Foi Porque Tu olhava Gente chorando De frente assim Chorando pra gente E você fica Querendo segurar a onda Mas Não dá Não dá pra segurar a onda Não tem acostumado a morroquia Não tem Acostumado não vai acostumar nunca Mas até Se até tocar de Segurando bem Não tem homem certo Amizade Eu acho que Eu posso falar assim Eu acho que a amizade É Coisa tão bonita Cara Que As pessoas Merecem Prestar Prestar mais atenção nisso Né Amizade De carinho E o Birani sempre foi isso Ele sempre foi esse cara Carinhoso demais Meu chapinha Isso aqui Tá com aquele bozeiro E eu falei E o Birani Tá me estranhando? Imagina Imagina essas resenhas É Mas ele era É O senhor comentou um dia comigo É bom até que Isso aqui vai mais questão de saúde mesmo Que o senhor passou um aperto Por causa de energético Tocando Foi Se quer falar sobre isso Que aí deixa o pessoal mais ligar também Que o pessoal Posso Foi lá em Curumbá Curumbá É aquele calor de lá E o que acontece De vez Beber isso aqui Que é maravilhoso Que é divino Que é água Eu se mandava E botar Aí na época Beberia cerveja também Mas só que De vez que botava cerveja Ou água Eu botava energético Botava Quatro Laqueira daquela garra Quatro Ia tocando Ia tocando Da sede Saia E era um lugar Um show Era numa lona A água caia assim Chega Calou Aí Cheguei no hotel Molhado Que sempre sai do palco Daquele jeito Cheguei no hotel Entendo chuveiro Quando a água bateu Já começou tudo a rodar Aí o que aconteceu Não parava de rodar Não parava de rodar Não parava Fiquei pertenço ali Aí Me levaram Para o crente Final do crente Me levou para o hospital Chegou lá Estava 19 Meio a pressão A ponte de impartar Antes não tinha Nunca 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 Sempre a pressão 12 por 8 Que nem hoje É controladinha Graças a Deus Onde que eu vou Está aqui Meu remédio Aí o senhor Passou mal no hotel Aí levou o senhor Meio para o hospital Eu só saí do hospital Na hora de ir para o aeroporto Direito para viajar Fiquei lá no soro Médico por sinal Muito bom O pessoal que me atenderam lá Falou Chegando no Rio Vai procurar um médico Outro cardiologista E vai passar o remédio para o senhor Porque Infelizmente eu posso falar Vou falar para o senhor daqui O senhor ficou impertenso Caramba Falou na hora Foi acho que 19 por 15 Ou por 14 Sei lá Minha pessoa foi Lá no pico No caso Era energético puro Ou alguma coisa Voz Só energético Só energético Não fica aí A dica Eu perdi Eu perdi o meu apelhado Por causa do energético Ué Perdi o meu apelhado Pertença também Aqui Hoje quem estivesse aqui Com a gente Estava na idade Do meu filho Renan Eu acho que Ia estar com 28 anos Eu tenho uns 6 anos Caramba Mandar aqui até para o neném Que gosta muito A voz do energético Aqui Está vendo isso aí Eu não tenho nada Quanto a bebida Lá Tal Tem que tomar cuidado Nada contra a marca Então vou liberar O Ademir Que está com fome Quer fazer alguma Consoleração Quer falar alguma coisa Para ele Não Eu estou aqui Vivendo um sonho Eu estou aqui assim Puxa saco Não Estou muito feliz Muito Obrigado Eu não imaginei Desde Como eu já falei Para ele Mil vezes Desde pequeno Eu escutava Eles E o homem Toda hora Está fugindo Mas o que acontece Não é É tempo mesmo Eu vejo A última vez Agora foi Semana passada Que nós marcamos Depois que eu Lembrei Eu estava com o meu neto O dia todo Com o meu neto E você Tu viu Ele falando E ele Mas está bom Valeu Estar presencial Aqui hoje Foi legal Foi legal Foi legal E eu quero agradecer Uma vez Meus patrocinadores Pode falar Quem são Pode ficar tranquilo Não vamos cortar Alô Spank Obrigado Álice Gilmar A Ório Obrigado por tudo Fico feliz De ter esses patrocinadores A Audrey Alô 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 Léo Bicho está pegando Está bacana demais Então eu vou fazer Hoje uma pergunta Ele não quer fazer Mais nenhuma pergunta Pode fazer Querido Pode fazer Pode Sabe Sabe que a gente Ninguém dura Para sempre Nada é para sempre Após o fundo De quintal Se um dia o senhor Não estiver mais No fundo de quintal Vamos encerrar O fundo de quintal Hoje A gente vai parar Para a gente descansar Vai ficar com Pijaminha Pézinho para cima O que o senhor já pensou Alguma vez sobre isso Nunca pensei não Está aí Uma pergunta legal Nunca pensei Porque eu acho que A gente que vive Tocando Que vive ali Não da música Eu vivo da música Mas aí Eu não me vejo Parando Que eu parar de tocar Acho que quando Aquele em cima Falou Cara Não dá mais Toma Foi até aqui Até aqui eu te dei Essa oportunidade Está ok De boa De boa Tranquilo Eu acho que Cabe me dê Que eu não vou ficar Tranquilo Que eu vou Mas Eu peço a Deus Que ele Continua me dando Essa força Né Essa Essa alegria Essa alegria É É Votagia Pra me poder Seguir mais um pouquinho Pela frente aí Agradando Agradando Ou desagradando Alguns Acho que não tem ninguém Que fala mal de mim Não tem Já viu alguém Que fala mal de mim É Eu fico feliz por isso Né Todo lugar que eu sigo Semana passada Eu contei com o Batera Olha só que gozado Eu estava indo No escritório O autoso Passei por ele Assim Ele Oh Só de mim Aí eu Caramba Olha Isso Que o Batera Também Isso Que Eu até postei a foto Com ele Essa semana E Como é que pode Só estar Quantos anos Todo mundo pergunta Eu fazia 70 Caramba Porque é impressionante A verdade é Sinceramente 70 anos tocando bateria Não pensava não É É legal né Depois também Ele botou Eu contei com o Batera Eu não sei o que foi Eu não recordo Eu sei que o Batera de rock Aí rapaz Eu não posso falar o nome do grupo Porque eu não sei Qual dos dois grupos Que ele toca Batera Eu Igual nada Que eu venho andando Assim Do nada Com o telefone Aí ele vinha passando Vinha atrás de mim Aí eu senti Que eu estava Atrapalhando o caminho Aí quando Pô desculpa Aí ele já ia Para atravessar uma rua Ele olhou assim E falou Você é Batera? Ele falou Eu falei Sou Eu também Eu também sou Batera Só que Não sei Que ele toca Com o Paralama Ou com O outro No país Titãs Titãs Eu acho que é dos Titãs Aí ele falou Pô O Lontão Pô Eu sou Pô Guarda você demais Eu acho que você Para mim É um milhão Do samba É você O cara Ele voltou Eu queria tirar A porta do cara Eu perdi Até o Revolar Porque foi Um negócio Tô espontâneo Da parte dele Que eu fiquei Você Pô Cara De outro segmento Outro segmento Então você ouvir isso É Não tem dinheiro que pagar Cara Eu sou Sou o cara Feliz da vida Para o senhor Me dar Esse estudo Que acontece Sem nem como agradecer Obrigado mesmo Pela presença Deixar a gente ficar As três horas Que o senhor tem que comer O senhor tem que tocar Daqui a pouco também Não deixei ele com fome Tá galera Vamos falar É bom Afrizar isso aí Não deixei ele com fome Vamos levar ele para comer Agora também Vamos levar ele lá Ih moleque Agradecer a lente Agradecer a 4K O NININ Que tá aí Nem sei como eu vou pagar ainda Mas a gente vai pagar isso também 4K Legal E sou bacana Sou bacana aqui o estúdio Legal aqui né A rapaziada tem que conhecer Aí dá pra fazer o churrasco aqui Tá fechado então Vem de novo Tavaí O máximo Pode vir Hoje foi na correria Que a gente pegou Pois estavam lá Porque foi na correria Como eu falei Que vocês vão tocar também Tive que pegar pelo laço também Vamos tentar marcar mais cedo também Muito obrigado senhor Nada Como eu falei Obrigada Camila Muito obrigada Trouxe pra me ajudar aqui Mas quase chorou aqui Então Chorei De mim também Quase chorou aqui também Rapaziada Quem puder Curta o canal aqui Se inscreva né Ajuda a gente Comenta Compartilha Compartilha Fale bem Fale mal os cortes Mas falem Mas falem da gente Fale da gente E obrigado aí Até o próximo podcast Valeu Valeu